Sidney Mantuan Nunes Siqueira, filho de Aparecida Mantuan Siqueira e Sebastião Nunes Siqueira, nasceu em 7 de maio de 1963 na cidade de Santo Antônio da Platina, no estado de Paraná. Sidney Mantuan morou em Juara de 3 de janeiro de 77 a 20 de setembro de 83. Amante de fotografias desde criança, sempre coletava imagens de sua Kodak Love pelas ruas de Juara quando morador da cidade. Sidney mora na cidade de Salvador, na Bahia, há 18 anos e atua no segmento publicitário. Em 2007, Sidney percebeu que possuía em sua coleção cerca de 40 imagens antigas de Juara, então decidiu fazer uma parceria com o amigo Kidney Franklin, que possuía em seus arquivos 200 imagens antigas da cidade, e com isso foi criada uma página no Facebook iniciada com 240 imagens. Com uma rica legenda descritiva dos nomes das pessoas do local da imagem do ano da mesma, em nome da pessoa que enviou a imagem. Em 2021, criou o grupo de WhatsApp com o nome História de Juara, e vários membros mais atuantes foram nomeados administradores do grupo. Com quase 300 membros, o grupo Pioneiros compartilha muitas informações e histórias relevantes da cidade, desde a fundação até os dias atuais. A página possui um acervo de 4 mil imagens, e no Facebook está com a menção A História de Juara. A página no Instagram tem mais de 3.300 imagens, no Instagram está como História de Juara. O canal no YouTube são mais de 50 vídeos publicados, no YouTube é arroba História de Juara 8409. Criação do website historiadejuara.com.br. No ano de 2022, idealizou o primeiro chá das pioneiras em Juara, em parceria com a vereadora Sandy, onde reuniram mais de 90 pioneiras na cidade, na residência da senhora Ivone de Paula. No ano de 2022, foi criado o quadro Histórias de Juara, com espaço de 10 minutos, para entrevistas com pioneiros da cidade, do programa Balança Geral de Juara, da TV Amplitude, com o repórter Ebert Rodrigues. No ano de 2023, idealizou, com a colaboração de um grupo de 18 pessoas, na administração do evento, o primeiro encontro de pioneiros no espaço da Crivale Juara, com a presença de 561 pessoas inscritas. No ano de 2023, idealizou a criação da Associação dos Pioneiros de Juara, para catalogar cada pioneira e, assim, obter vantagens e descontos nas compras junto ao comércio local de Juara. Para o ano de 2024, Sidney planeja um grupo de 18 colaboradores e o segundo encontro de pioneiros de Juara, sugerido para o mês de dezembro. O Sidney Mantuan fez um trabalho belíssimo, num resgate histórico, por meio de fotografias do nosso município. ele começou com uma página no Facebook, onde ele expunha as fotos que muitas pessoas enviavam para eles. E essas fotos, elas reconstroem a história do nosso município desde a década de 70. E, nesse ano, ele e o Sidney conseguiram organizar um evento onde vários pioneiros estiveram presentes. Então, eu, como professora de História, quero parabenizar o Sidney pelo trabalho que foi feito e dizer a ele que a beleza do trabalho dele consiste no fato de que ele nem reside mais em Juara. E, mesmo assim, ele tem um amor tão profundo por essa terra que ele, todos os dias, ele está lá no grupo ativo, falando da importância de cada pioneiro dessa cidade, valorizando a história de cada um. Parabenizar também pelo evento que ele organizou, ele juntamente com mais um grupo, foram um grupo de pessoas que organizaram o evento, e dizer que se tem uma pessoa que é merecedor desse título de cidadão, é ele, porque está fora de Juara há muitos anos. E, mesmo assim, continua ligado à história do nosso município. Parabéns, Sidney, pelo trabalho que você desempenha e parabéns por agora você ser, de fato, cidadão juarense. Eu quero aqui, né, parabenizar a nossa indicação. Eu não o conheço, também não estou muito a par do grupo, mas já aproveitando a oportunidade, que justamente hoje o meu pai falou para mim ir atrás de foto dele quando ele montava em rodeio. Então, vou aproveitar aqui e pedir, né, para o nosso amigo aí do História Juara, se tiver alguma foto aí do pé queimado em rodeio, né, ele está aqui desde 71. Mande aí para mim, a Marta está no grupo, né, Marta? Eu não estou no grupo. Mande aí no grupo que alguém me encaminha, porque, com certeza, né, o senhor deve ter alguma coisinha aí desse passado do meu pai e também da minha família, né, de algum dos meus tios ou da minha avó. Eu não poderia deixar de falar aqui, né, Marta, do Sidney, né? E, como disse a vereadora Mônica, o Sidney, ele realmente merece, né, esse título de cidadão juarense. Até porque ele tem resgatado... Sidney, você deve estar nos acompanhando nesse momento e você tem resgatado aí, de fato, a história de Juara, a história das pessoas de Juara. Isso é importante. Eu gosto, eu sempre friso, né, que a gente tem que respeitar e valorizar as histórias das pessoas. E você tem feito isso, você conseguiu resgatar isso. E nesse primeiro evento que você fez, né, que Juara já, com praticamente 40 mil habitantes, né, tanto de tempo nós estamos aqui, a Juara já deveria ter esse encontro, porque outras cidades têm esse encontro. E quer dizer, então, você conseguiu resgatar essa história aí de cada um de Juara. Então, a gente vê as pessoas que não estão aqui mais, a gente tem a gente em rede social, coisa de rede social ficou muito fácil, né, Sidney, que a gente está falando. Algumas fotos que você posta, inclusive, da minha família, né, minha tia Marli, por exemplo, que foi em Juara 87, você tem aquelas fotos que você vai resgatando essa história e essas emoções nas famílias, nos amigos, a gente vai vendo aí acompanhando essa história. Então, aqui, em nome desse parlamento, em nome de toda a população do município de Juara, muito merecedor esse título, que Deus continue te abençoando e que você continue trazendo aí felicidade, resgatando essas felicidades, essas alegrias para toda a população do município de Juara. Obrigado, um abraço, fique com Deus, meu irmão. Bom, eu também quero ressaltar o trabalho que o Sidney tem desenvolvido aqui no nosso município. De fato, é algo surpreendente, uma pessoa que já não mora mais aqui, ter esse amor pela nossa cidade, ter esse amor pela nossa história. Inclusive, ele sempre assiste as sessões aqui da Câmara, hoje mesmo ele deve estar nos assistindo, é através da sessão da Câmara que ele fica sabendo o que acontece aqui na nossa cidade. Então, ele está sempre por dentro de tudo, é uma pessoa extremamente participativa aqui na nossa comunidade. como a vereadora Marta disse, ele sempre busca valorizar os pioneiros do nosso município, dentro do grupo de WhatsApp, falando sobre o trabalho que essa pessoa desenvolveu, mostrando fotos antigas daquela pessoa, e isso com certeza faz total diferença na nossa cidade. Tanto ele quanto o Sidney são pessoas que vão com certeza ficar lembradas para sempre na nossa história, porque eu percebia que antes deles a nossa história estava sendo esquecida, não tinha nenhum trabalho de resgate de fato dessa história. E através dessas duas pessoas que conseguiram aglutinar esses pioneiros, conseguiram juntar esses pioneiros, tanto nas redes sociais como no WhatsApp mesmo, através do grupo de WhatsApp, hoje nós temos muita história para contar, nós temos muitas coisas para relembrar, para nos orgulharmos da nossa história, e fazermos aí o nosso futuro ser cada vez melhor, através de tudo que construímos até aqui. Então, parabéns, Sidney, você é merecedor, é o plenário todo que está oferecendo esse título de cidadão joarense. E espero que você esteja aqui no momento em que nós formos fazer essa entrega. Sabemos que Salvador fica longe daqui, mas nós gostaríamos muito de tê-lo aqui novamente. Você veio no encontro de pioneiros, mas a gente quer ver o seu retorno aqui na nossa cidade. Muito obrigada e parabéns.